Bom pessoal, estou aqui com meu mini sistema de energia solar, quem conhece o canal aqui já sabe desse mini sistema que temos aqui na playlist energia solar tem todos os vídeos, e estou aqui com esse inversor solar de 500 watts, da LeBoss, é um inversor fraco, você pode usar no máximo aparelho até 500, no máximo até 400, não use muito desse aqui, se for usar TV pessoal, não pode usar por muito tempo porque não é uma onda pura, então vou fazer um teste hoje aqui em uma TV de 40 polegadas, está aqui ligado aqui conseguiu o fio aqui, esse é o fio, tem uma gatinha no meio do caminho dormindo, aqui está o fio na extensão e a TV aí funcionando perfeitamente, ok? Porém, se você olhar bem pertinho, colocar o ouvido perto aqui atrás você vai ouvir um barulhinho bem baixinho né, tipo um chiadinho, então para usar por muito tempo a sua TV nesse sistema aqui, não é muito recomendado, eu recomendo um inversor solar de onda pura esse aqui é de onda modificada, apesar de ser 60Hz né, sei lá como é que fala mas não é recomendado por usar por muito tempo, para usar uma meia hora, uma hora não tem problema mas para usar por muito tempo, não é muito recomendável aí ó, está ligada ela aqui, ok? vamos voltar lá no inversor novamente vou mostrar para vocês aqui é o inversorzinho LeBoss, ele até acionou a vetuinha já parou agora novamente e é isso aí, funciona perfeitamente a TV ok? mas não é recomendado ligar é usar por muito tempo, que você pode tanto danificar a TV como também danificar o seu próprio inversor beleza? então o vídeo aí para vocês que estavam na dúvida aí se esse inversor funciona em TV lembrando que é bom você olhar os watts da TV atrás da TV, essa que eu olhei ali, parece 48, 49 watts então, está com sobra ainda ok? mas você não pode usar muitos aparelhos no máximo até 400 watts nesses modelinhos aqui ou você adquirir um inversor acima de 1000, 1500 aí pode ligar bastante coisas, ok? lembrando que para usar constantemente é bom usar um inversor com onda pura né se não ir dar o pura que é como se fosse energia da rede vou até desligar aqui beleza? porque só fiz o vídeo para testes para vocês é isso aí, mais um vídeo aí para vocês que estavam na dúvida aí se esse sistema aqui funcionava a TV e funciona perfeitamente mas como eu falei, dessa forma aí forte abraço, até o próximo e aí e aí e aí